Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Patif, bem-vindos ao segundo episódio do nosso Patiflix de Horizon Forbidden West. Sabe o que eu falei errado no review e me xingaram? Foi Forbidden, não é Forbidden, é Forbidden, Forbidden, é. Bom, vamos que vamos, segundo episódio, link do Patiflix no topo da descrição. E é isso, deixa o seu like e um comentário aí que o bagulho é louco, vamos embora exatamente de onde a gente parou. Mais ou menos exatamente onde a gente parou, porque eu tô rejogando em live o começo, então talvez tenha, sei lá, diferença de recurso, né, de desenvolvimento da história. Mas enfim, mas é o mesmo lugar, deu pra entender. Forbidden, é, eu sei que não pode falar Forbidden, Forbidden não pode falar, será que é Forbidden? Eu tô chutando que é Forbidden, eu acho que é Forbidden. Quando é assim, normalmente é assim. Quando, quando a gente tenta inventar muito, é só falar do jeito mais, né? Forbidden. Forbidden, talvez. Quase do D, que é o que é. Não sei. Talvez. Você tá perdendo muito tempo nas lives conversando de, de, de linguagem, né, mano, ultimamente? Lives, vídeos, tudo. Esses dias eu travei no degraus. Foi no degraus? São troféus, são troféus. Porra, né, troféus esses dias a gente... Troféus, degraus? Degraus, troféus. Porra, né? Porra, né? Deve ser minéria. O Jorof disse que eu poderia melhorar meu arco lá. O Jorof disse e a gente confia, né? Posso dar um jeito nos outros equipamentos também. Se o Jorof disse... Pô, sou muito ruim com nomes no game. Nossa, eu demoro muito pra decorar o nome da galera. Que isso? Senti um tom de deboche, hein? Quer entrar, Salvador? Opa. Não vou questionar. Não vou questionar. Pela forja. Pedro. Eloy, tá fazendo o que aqui? Enfim, apareceu um colírio pros olhos no lixão. É bom te ver também. E chegou na hora certa. Vem cá. A cervejaria é a única coisa com que dá pra contar aqui. É, eu soube. As máquinas, a paralisação. Aqueles são os defeitos mais recentes. Minéria sempre teve alguns pregos fora do lugar. Certo. O maior cabeça de prego. Terra deles, problema deles. Os presa brava são um problema de todos. Olvant. Já ouviu falar dele? Sim. Essa é uma história que exige uma cerveja. Concordo. Ah, pedra, pedra. Eu tô só de passagem. Vou pro oeste. Ah. Tem uma embaixada em Ocásia que precisa ser realizada. E de lá... Sigo em frente. Ah, claro. Rodas mais importantes. Cabelo de fogo. Legal te ver. Se tem que ir... Pedra. Mas, se quiser tomar uma gelada e dar umas risadas com uma velha amiga, pode aparecer aqui. Você que sabe. Esse tal dia, Ovant, parece encrenca. Talvez a Petra precise de ajuda. Mas isso pode esperar. E eu preciso achar a bancada pra melhorar meu arco. Esse cara parece um problema. Ela precisa de ajuda. Mas foda-se porque eu preciso melhorar o meu arco. É isso. Prioridades que chama. Esfria, foge aí. Até o ovo, a gente suave. E ninguém vai trabalhar pra cá. Xiii. A oficina parece fechada. É? Posso usar a bancada mesmo assim? Não vou te impedir. Não vou te impedir. E lá vamos nós para mais um mês com este gostoso de patife. Tá. Aqui a gente vai aprender o básico de melhoria de armas, tá? Por exemplo. A gente clica aqui no nosso arquinho. Aí a gente precisa de 50 cacos e um cabo entrelaçado. Pra fazer o upgrade nível. Ele ganha poder de ataque. Poder de desmantelar peças. A gente pode evoluir de novo se a gente tiver um circulador de cavador. Coisa que eu tenho. Então, brau. Nice demais. A gente aqui também tem... Aqui, não dá mais. Porque eu preciso de uma sonoconcha de cavador. Uma sonoconcha de cavador. Ai, aquele negócio fica no peito do cavador. Eu acho que não é difícil de conseguir um. Vou procurar um cavador pra fazer esse upgrade depois. O estiringue explosivo de gelo a gente consegue fazer uns upgrades também. Eu posso gastar cacos aqui. Cacos, inclusive, é a moeda do game. Não tenho mais circulador de presa brava. E depois eu preciso de uma presa de presa brava. Pô, facinho, hein? Então a gente precisa matar um cavador com tiro no peito. E a gente precisa arrancar o chifre de um presa brava pra fazer esses upgrades aqui, tá? Safe. Melhoria de trás. Dá pra fazer um upgradezinho na armadura também. Vamos dar um pouquinho mais de defesa pra alói. Eu acho que... Ah, dá boa. O circulador de cavador eu tenho. Então vai dar pra fazer um upgrade nível 2 na armadura. Precisa de galhada de galhante. Adoro quando os nomes assim se repetem. Então, beleza. A gente precisa de chifre de um bicho. Galhada do outro. Coisa que a gente pega assim, brincando. Criação de armadilhas. Eu posso aumentar o tamanho da minha bolsa de armadilhas. Vou passar pra 4. Já vai ajudar bem. E é isso aí. A munição causa dano ácido está disponível no seu inventário. Legal. Por causa do upgrade. Então é só a gente abrir aqui e escolher aqui e fazer a munição de tiro ácido. Isso é bom. Porque pros bichos ali é bom. Os pontinhos verdes são missões secundárias, tá? Então tem missão secundária aqui, missão secundária aqui e missão secundária ali. Como o foco do Patflix é campanha principal, eu vou fazer as missões da campanha principal. Primeiro, até pra gente liberar as coisas e depois a gente, né, em live ou no canal de lives também. Pode ter vídeo das missões secundárias, certo? Mas aqui o Patflix a ideia é zerar, querendo ou não, com o maior direcionamento possível, tá ligado? O meu conceito de Patflix vem do ponto de que eu acho que eu tento produzir o conteúdo pro pessoal se antenar sobre a história do jogo e aí eu tento transformar, tipo, muitas horas de jogo minha em tempo pras pessoas, sabe? Então, tipo assim, pô, sei que às vezes a gente perde muito tempo. A campanha do jogo às vezes tem 40 horas, mas passa 10 horas andando de um ponto a outro. Então, tipo, é o tipo de coisa que eu acho que acaba sendo diferencial do Patflix, né? Eu uso o meu tempo pra você, na sua casa, economizar o seu tempo. Né não? Mas é isso. Bora, estamos chegando já na missão. Só que tá dando área de... como se eu estivesse sendo visto, mano. Na real, precisava pegar uns... Ah, posso dar o papo? Eu acho que tem uns... Meu amigo! Caralho! Tinha um presabra perdidaço aqui. Vamos ver o que eu consigo pegar. Item verde? Não é o que eu preciso ainda não. Bobina de choque, músculo, cacos e corrosivo. Damn, bro! A bobina está disponível. Ah, tá. A bobina são upgrades que a gente faz nos equipamentos. Deixa eu ver se eu não vou perder muito tempo olhando pra isso. Vambora. Ô, buddy, que suco. Ah, então. Ó, esse é o bicho que eu preciso dar galhada, né? E é fácil pegar a galhada dele. Ah, mas é que sim. Esse aqui é o ariete. Chifre. Esse aqui é facinho de arrancar o chifre dele. Ah, beleza. Só porque eu falei eu errei a flecha. Ai. Vou melhorar meu arco, mano. Acho que ele vai vir pra cá, hein? Ele quer tretar. Ele quer brigar. Ai. Ai. Deixa eu pegar a flama dele. Pior que eu acho que esse aqui não é o galhante, né? Esse é o ariete. O galhante, ele é tipo um alce, tá ligado? Pior que eu acho que esse bicho aqui, ele é pacífico. Ah, outro aqui não. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é o chifre do ariete. Ai, mas e o cavador? Caraca, para o cavador eu preciso... Puta, mas eu preciso acertar o peito do cavador. Ai. Ai, mano. Ai, eu tô me enroscando aqui de bobo, mano. Caralho. Ai, eu tô me enroscando de bobo, mano. Porque aqui a caçada não é difícil fazer. Só pego um high groundzinho. Levanta o peito, vai. Levanta o peito, bicho. Vai. Grita, grita. Ai. Vou deixar ela quieta essa briga aqui, mano. Tô na desvantagem demais. Tá bem, eu tô fora. Vou pegar minhas coisinhas e vou embora. Às vezes a gente vem fazer um grindzinho de Buenas aqui. Quando o jogo estiver mais tranquilo. Tom, 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 tom. Tom, tom, tom. Tom, tom. A área toda tá cheia delas. Nunca tenho descanso. Espera aí. Vou ver o que posso fazer. Espera aí que eu vou ver o que posso fazer. Só queria fazer furtiva. Não, fiz cagada. Então, as armadilhas são úteis. Mas se o bicho cair na armadilha, né, amigão? Pelo que eu tô vendo, não tá acontecendo. Agora eu vou precisar da armadilha. Vem, bichinho, vem. Vem, vem. Ele pulou! Ô, bicho satado. Da hora, agora o bicho tá atirando. Caiu. Porra, bem bosta na armadilha do cara. Caralho, mas acertei no olhinho. Olha o olhinho, machuca muito o olhinho. Esse é o chupim. Chupim. Graças à forja, você veio. Graças à forja. Mas caçar máquinas é coisa de jovem. Concorda. Vem aqui. Me deixa te agradecer direito. Eu vejo uma caçadora experiente. Demorou menos pra você matar os chupins do que pra vanguarda matar um presa brava. Então a vanguarda passou por aqui? É, foi agora há pouco. Derrubaram o presa brava e foram pro sul. Mas os chupins apareceram pra estripar a carcaça. Como sempre. Sou atrás de mais presa bravas? Provavelmente. Esse vale inteirinho tá cheio deles. A vanguarda tava decidida a se livrar deles. Entendi. Espera aí, Ruiva. Se você vai sair pra caçar no vão, vai querer levar uma armadilheira. E não qualquer armadilheira. Uma que eu fiz. E de graça. A qualidade do trabalho parece boa. Pois é. Venho melhorando ela desde que saí de Minera. Tem espaço pra isso aqui. E menos chance de... Bem... Acidentes. Eu já vou indo. Obrigada pela armadilheira. Enquanto explode presa bravas, acho que vou dar um pulo lá nos campos de caça. Sabia que eles têm uma prova de armadilheira? Passa por lá se quiser experimentar. Talvez. Quando tudo estiver sob controle. Então o Erend foi pro sul. Meu foco pode me ajudar a achar as pegadas dele. Tá. Eu posso instalar as armadilhas. Tá me ensinando como é que funciona a questão das armadilhas com a armadilheira. Agora eu tenho que achar o Erend. Só o dano de choque, além do acúmulo de choque indicado pelo ícone acima deles. Quando o ícone... Ah, isso aí é. Isso aqui é clássico, né? Isso aqui é o tutorial clássico do game. Desculpa. Deixa eu vasculhar aqui essa caixinha. Usar o foco pra pegar. Deixa eu dar uma desmontada. Deixa eu ver. O que eu tiro? Isso aqui eu ganho se eu desmontar essa armadilha. Pera aí. Cacos. Pô, 190... Ah, não. Tem que ir lá, 191. Não, 191 é o que eu tenho. Eu ganhei um caco de pegar o bagulho ali. Então vamos dale. Vamos dale, 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 dale. Se ele dá, ali. Dale, dale. Tem um bicho ali, hein, mano? Tem pressa bravas por toda parte. Cara, que me faltaram upgrades, né? Que era de chupim, chupim. Ai, sabe o que é importante? Eu pegar um deviliz. Um deviliz. Ai, mentira que eu tenho missão. Pior que eu acho que eu tô com pouco galho também. Caralho, tá meio escasso isso aqui. Não, tem bastante galho. Tá sim. Oh, porra! Porco! 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 Ai, porco. Você foi pro veneno, porra. Porco! Chega. Guaxinim! Eu não gosto de bater em guaxinim, porque eu amo muito guaxinim. Os caldeirões podem me ensinar a converter máquinas. Só tenho que procurar. Só tenho que procurar, os caldeirões. Parece que alguém se meteu numa briga. Essa batalha aqui pode ser legal, hein? Vamos lá. Mais um derrubado. Isso aqui, é pra isso que fui forjado. Não tem que escrever. Sem o porco de fazer patrulhas. Só o martelo. Só a porrada. Quase morri, porque fui da Awei. Fica onde está. Eu cuido do resto. Bora. Que legal usar o foco pra ver os pontos interessantes, né? Tá, só que eu quero o chifre do Preza Brava, né? Então eu vou tentar focar aqui agora, porque eu quero... Ai, beleza. Ai, beleza. Tô atirando o que sei, velho. Meu amigo. Foi um, calma. Hum, duas pesadas não caiu, sério? Boa, arranquei. Não arranquei a presa. Ai, nem ferrando. Bom, tá. Vou colocar umas skills novas. Deixa eu ver se eu consigo levar esse bicho pra alguma armadilha aqui. Aqui é uma boa armadilha, hein? Ai, mentira que eu errei. O que eu tô fazendo, velho? Acertei. Ai. Hum, mais um Preza Brava, tá. Ai, não é muito difícil dar o chifre desse bicho. Ele mexe muito, velho. Vou pegar um respiro aqui. Calma aí. Primeiro de tudo, eu vou marcar, porque eu quero muito as presas dele. Parece que ele sabe, mano. Meu amigo. Ai, ele toma dano de choque. Deixa eu ver. Ele é vulnerável a choque. Putz, isso é uma ideia, hein? Pera aí. Não, não é possível. Ele desvende todos os meus tiros, velho. Nem fudendo, mano. Falta um. Falta um. Não, não é possível. Tem a pior minha. Não saiu ainda. Três flechados. Quatro. Ranquei. Já era. No fim, mano. Cégulas. Bora. Eu nem lembro pra que isso aqui é o upgrade de armadura. Presa de Preza Brava. Não é difícil de pegar, não, mas... Caraca, que dificuldade, mano. Vamos lá. Tem que avançar na missão, mas deixa eu fazer um loot, hein? Ah, olha. Eu arranquei a presa do outro. Boa. Duas presas de Preza Brava. Já é uma força, hein? Vou pegar umas curinhas também, que eu acho que eu... Será que eu não cheguei nem a lotar ainda? Nem jogar umas curinhas pro estoque, né, mano? Tem ali. Deixa eu tacar. Mano, olha que a lootinha é de calma, hein? Porque tem muito looting aqui, porque era pra ser uma treta mais... Dá pra pegar de novo. Era pra ser uma tretinha mais complexa, né? Um dos bagulho que dava pra ter feito aqui... Era isso aqui, ó. Tem essa pique... Aqui, ó. Você manda aqui, ó. E faz. E aí puxa o arco, ó. Esse movimento, filhão. Tu mandar esse aqui em game, hein? Tá maluco? Tem que ser muito pro-players. Na hora eu nem consigo pensar. Só quero matar os bichos logo. Vacilou aí? Se machucou, hein? Exigiu tudo de mim, como sempre. Bom, você fez o mais difícil. Eu só cuidei dos que sobraram. É muito sério. Isso. Costelas pra quê? Eu tô bem, tô bem. Tá legal. Eu sei que você não veio até o vão só pra me ver ser destruído. Qual é a história? Preciso que a embaixada aconteça. Pra eu ir pro oeste. Perente, o que eu fiz no ápice... E você também... Não deu fim à ameaça. Só a atrasou. Tenho que resolver isso. Sério? Isso é ótimo. Quer dizer, tirando a parte do não deu fim à ameaça, isso não é bom. Mas, olha, seja qual for o inimigo, sua lança, meu martelo, como nos velhos tempos. Erend, preciso da embaixada já. Não dá tempo de você se curar. Uns dias de descanso, sei lá. Na verdade, vou ser ferido ou não. O que eu preciso fazer? É melhor que eu faça sozinha. Sozinha? Então tá. Eu odeio ter que interromper um romance, mas estou bem machucado aqui. Esfria a brasa aí, já tô indo. Isso tá ficando cada vez melhor. Olha, eu tô indo pra Ocásia, pra me tratar. Se você quiser que essa embaixada aconteça, precisamos desse clérigo do sol. Erudito Voades. Ah, eu o conheci. Vou me livrar dos Preza Bravas no Vale e mandar o Voades pra Ocásia. A gente se encontra lá. Acho que isso é tipo um adeus. Ah, perdão? Perdão, você? Isso é novidade. Por que tá dizendo isso? Ah, não, esquece. Não é nada. Parece ser importante. Tá bom, tá. Depois da batalha no ápice, quando você partiu, você se foi sem nenhum aperto de mão. Eu e outros lutamos e sangramos ao seu lado, Eloy. E você desapareceu? Que tipo de gente faz isso? Então, agora eu lembrei. Eu já... A primeira vez do jogo, eu respondi esse cara com grosseria. Alguém sem tempo pra isso. Por quê? Porque eu fico puto. A gente salvou o mundo e o cara tá taxando nós, velho. Caralho. Mas a gente fez um trato, então. Certo? Temos um acordo que vamos ser fofinhos. Mas, mano, eu dei uma resposta. Falei... Pô, não tenho tempo pra isso, meu irmão. Acorda pra vida aí, cuzão. Mano, só que ele ficou muito chateado. Por muito tempo. Mano, ele ficou muito chateado por muito tempo. Então, a gente vai ser fofinho. A gente vai fazer a run fofinho. Tá? É isso. Let's go. A vida na Terra corre perigo. E só eu posso salvá-la. Vida na Terra. É. Tudo vai morrer se eu não conseguir. Então me deixa ajudar. Não dá. Não tem máquinas pra enfrentar ou um vilão pra matar. O que eu devo fazer é... Eu nem sei explicar. Nem pra quem importa pra mim. Bom, Lossi, foi minha utilidade. Ok. É, Rande. Pela Forja. Pela Forja. Essa é minha deixa. Talvez eu devesse ir com você pra Ocásio. Não, não. Precisam de você por aí. Lógico. A gente se vira sem você. Ficou Dodói. Tá Dodói. Tomei o agente. Mas tô aqui. Ele tá Dodói. Sempre que der, eu dou um pulo aqui. TMJ. Ele tá Dodói. Beleza. A luta tá feita. Vamos dar uma olhada nos upgrades? Porque a gente tem upgrades pra fazer. Eu acho legal a gente dar uma olhada. Eu tenho três pontos de upgrade, pra ser mais exato, que eu tô no nível quatro. Eu vou pular o tutorial, que eu não preciso. São seis. Seis árvores de habilidade. E conforme a gente vai liberando as skills, a gente pode também liberar esse impulso de bravura aqui, né? Que é bem legal, mas a gente teria que focar em algumas das árvores, né? Então a gente vai fazer o seguinte, mano. A primeira das árvores que eu acredito que eu preciso muito pular é, como sempre, a árvore de arqueria, né? De caçadora. Que isso aqui me dá bônus de concentração. Eu acho muito importante. Deixa eu ver o que mais a gente pode fazer. Uma que é bom, medicamento potente. Isso aqui vai ser legal, aumentar o reforço da cura. Os níveis 1 já são muito fortes. E eu já vou liberar o aqui, ataque silencioso. Porque... Cara, vai me ajudar. São três pontos, são pouco. Mas a gente vai dar uma boa farmada em missão secundária. Porque as missões secundárias dão pontos. Às vezes você não ganha o nível, você não precisa ganhar o nível. A missão secundária te dá, tipo assim, o ponto pra você... Liberar a parada, tá ligado? Pô, caminho bloqueado, peraí. Gente, que loucura. Caralho. Mas tá aqui, ó. Caminho bloqueado. Ferramenta necessária ou ausente. Ah, que é aquele negócio ali, ó. Tá certo. Isso aqui eu ainda não... Isso eu ainda não sei mexer. Tá, vambora. Partiu. Beleza. Foco na missão. Foco na missão, rei. Ah, eu tô de pacote de viagem rápida. Dois. Então eu vou dar uma economizadinha pra gente conseguir mais alguns. Eu acho que... Ah, e sabe por que eu ainda não liberei? Na verdade eu posso liberar a montaria, mano. Eu tô... Eu tô moscando, na real. Deixa eu ver onde é que é esse próximo. Se não me engano, eu consigo vir aqui nesse local dos arietes e eu consigo pegar uma. E ele já vai liberar a skill de montaria, na real. Puta, deixa eu ter liberado essa fogueira. Vamos embora, né. Será bastante na nossa vida ter uma montariazinha, viu? Bastantão. Oxi. O baralho eu fiquei preocupado. Vamos embora. Ah, e a Hervazida é bom já pegar também. Deixa eu pegar. Uma missãozinha secundária. Que usa a Hervazida. Agora o pau vai comer, hein. Vamos embora. Essa aí não vai se incomodar com o ácido. É a pedreira que o Turlys mencionou. Vou arrancar os tanques de veneno das costas. Pelo menos bom. Beleza. Agora eu vou... Agora eu vou... Ah, apesar que esse aqui já tá quase morto, hein, mano. O tanque de veneno machuca muito. Boquinha, boquinha. Boquinha. Ai, tem mais um tiro ali naquela... Puta, aquela engrenagem é boa de pegar, mano. Mas... Diz que o pior é que o chifre do Preza Brava é melhor, né? Ai, caralho. Ah, esse aqui eu vou tentar... Muah! Ai! Peraí, acho que eu vou mandar um chocão nesse aqui. Vem. Pode vir. Pode vir que vai ter. Esse aqui eu vou derrubar. Oplas! Se eu der... Ai, se eu conseguisse tankar três flechadas no tanque de veneno... Tem que se tocar flechadas de veneno aqui. Nesse tanque que ele explode. Dá reação em cadeia. Apesar que tá com flama. Esse aí tá com flama, né? Não é com veneno essa porra. Puta, tô errado. Caralho. Errei, guys. Esse aí tá com flama. Esse aí não tá com veneno. Que vacilo. Tá com flama. Tá com flama. Tá com flama. Beleza Mais um eliminado Esse tá com veneno Deixa eu dar um grauzão No tanque de veneno dele Esse aqui cai rápido, mano Oi, a vida dele Menos uma máquina Beleza Esse aqui é o último Eu vou tentar arrancar o chifre dele, mano Ih, apesar que ele já tá com a penacobra já, né Não, 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 não Não, 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 não Ah, nem ferrando Ai, calma, não atira nele, gente Eu preciso dar mais uma na presa da direita Boa Mais um eliminado Bastante loot aqui Daquela lootinha de minha chão Cadê você, bebê? Bom, desenho, qual que é a minha missão aqui? Tá entendendo Libere o vão Elimine as máquinas Tem máquina perdida aqui ainda? Nossa, não pode ser Aquele lá atrás, né Pior que a presa brava É ele mesmo Deixa eu ver Ele tá Ele tá Agrado já? Olha ali, ó O pau comendo ali O maluco sozinho Na briga Tá, ele tem flama Eu vou tentar arrancar a presa de novo, guys Que é muito importante Boa, já arrancamos uma Agora pegamos tudo, hein Libera o vão Aí, ó Agora isso aqui é muito legal Porque agora todos os itens que eu pegar Acima do que cabe na minha mochila Vai direto pro meu depósito Então, pô Você não precisa se preocupar com nada, né Aqui tem duas missões secundárias Muito legais pra fazer E eu vou fazer agora Porque Ai, tinha uma presa de presa brava Aqui, que delícia Tem duas missões muito legais Pra fazer aqui, ó Já vou fazer a missão principal Mas deixa eu mostrar um pouquinho Da exploração secundária também Acho que é interessante saber, né É interessante saber Então, um deles é aqui Aí você vem aqui Tem que ir É leitura? Como é que é? Ah, a gente acha uma imagem, ó Aí é muito difícil Mas, tipo assim Você tem que identificar O que que tem nessa imagem Dá pra ver que tem uns telhados Tipo, parece que uma ponte, ó Então, ó É aquela casa ali, certo? Dá pra ver que é ela, ó Mas eu preciso achar uma ponte Ou pelo menos o que seria uma ponte, né E o que que seria uma ponte? Isso aqui, ó Primeira vez que eu fiz isso aqui Eu levei duas horas Foi o único que eu fiz, inclusive, desse, tá? Depois desse aqui a gente vai descobrir juntos Talvez seja a da imagem Se encaixa a ponte Agora foi Completar a imagem Desbloqueou um arquivo de dados Olha que da hora Parece que esses panoramas foram feitos Pelas tecnologias Miriam Era a empresa da Elizabeth Será que consigo descobrir mais sobre eles nos ermos? Muito massa, né? Tá maluco Ó Pô, muito da hora, né, mano? E agora a gente vai explorar essas ruínas aí Que também é bem legal Bora explorar as ruínas ali, então É bem divertido É bem difícil, tá? Eu nem lembro, inclusive Se eu vou matar de primeira O legal é que o controle do Play 5 Tá com umas boas reações ao game Então, tipo assim Tudo isso que você tem que fazer muita força O R2 dá aquela travada, sabe? Vibração tá legal também Só Eloy Tá bom O Enning falou que você não gosta de títulos pomposos A Vanguarda? Tô aqui pra escoltar o traseiro delicado do Voades até a embaixada Se Déssemos um jeito nesses presa bravos O capitão mandou ficar de olho em minéria Aí as latas velhas apareceram O primeiro levou uma surra daquelas Mas Não tive tempo de rolar pra fora quando ele caiu Eu falei que não era uma boa ideia comer tanto Antes de sair de casa Acho Melhor ir embora Agora Se você vir mais daqueles presa bravas Eu vou tentar ficar bem longe deles Acho melhor você levar essas aqui com você Elas são uma mão na roda Obrigada Você cuida, viu, Eloy? Uma coisa que tá me encantando muito nesse jogo É que eu tô achando os personagens muito bem Muito bem trabalhados Principalmente esses personagens tipo da cidade Mas estão sempre muito bem trabalhados, sabe? Sempre tipo tem uma historinha Sempre tem Quando precisar Pô, acho isso muito legal Ah, meu limite de furtas tá em 14 Beleza O que temos aqui? O que tem nesse porto? Tá Olha que engraçado Eu já fiz Mas ele é tão É um negócio tão mais complexinho Já meio que não lembro Mas Acho que eu preciso botar essa caixa pra cá E eu subo aqui Não Acho nem precisar da caixa Inclusive que o caminete é isso É esse salto Beleza Aí eu tento abrir essa porta Essa porta precisa de algum tipo de chave de dados Será que encontrou uma na ruína? Tá Aí eu preciso descer aqui O que esses dados dizem? Esses dados têm um código pra aquela porta trancada Mas ainda preciso de uma chave de dados Meu amigo Remédio de caixa Não adianta Não dá pra usar o lança-gancho ali 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 Pode ser útil Beleza Tem que fazer isso aqui Ok Aí Ali também Aqui 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 É nessa caixa Pula Oples Oples Acho que se eu posicionar ela melhor Talvez vá direto É isso mesmo Subo aqui Tá Preciso achar uma chave pra porta Vamos achar a chave pra porta, bebê Calma aí Beleza Aí eu tenho que Abrir esse muro Conceito aberto Bem melhor Não dá pra alcançar essa beirada agora Vou ter que achar outro caminho Ficou um pouco mais iluminado Salve Patifinho É nóis Nóis demais Obrigado Fena Sete mesas Que loucura Nossa Patifinho Você faz parecer tão fácil Eu sei Isso é incrível E porque eu já gastei mais de meia hora da minha vida Nesse lugar aqui Então Eu decorei O único que eu fiz, tá Pelo resto do jogo Eu vou ter que descobrir Mas Esse aqui Pelo menos eu já fiz Daqui a pouco a gente chega no ponto Inclusive que eu fiz jogando off Falta pouco Eu fiz Eu explorei bastante essa região Mas missão principal Eu não fui tão longe não Ô caralho Vamos subir? Vamos lá Aí Onde será que isso vai dar? Onde será que isso vai dar? Cara Essas ruínas Inclusive Fica a dica Caso você vai jogar o jogo A melhor maneira De ganhar nível Você ganha muito nível Com essa brincadeira aqui É absurdo, mano Tipo, acho que Explorar uma ruína dessa aqui É 5 mil de XP Ponto de habilidade E E Recurso Ai, pode pá Ai, pode pá Puta, peraí Pior que eu vou ter que lembrar Calma aí Catálogo Biografia Correcionáveis Pontos de acesso Ruína De relíquias É isso 17-0-5 A senha 5 mil de XP Dois pontos de habilidade E consequentemente, mano Com 5 mil de XP Você ganha um nível Então, tipo assim Vale muito a pena, mano Vale muito a pena Fazer esse corre aí Plane em Corres Deixa eu ir lá agora Terminar minha missão Só eu não queria Deixar passar mais nada, né Nossa, eu já eliminei as máquinas Agora eu preciso conversar Com alguém ali Senão, me engano Mano, explorar a ruína É muito bom Sério Melhor grind no game Porque às vezes É um pouquinho mais difícil Pelo visto os Osseran Decidiram partir pra briga Peraí Ah, olha só, velho Tem um bugadaço aqui Olha Por isso que a missão Não tá avançando, mano Vou aproveitar Que ele tá travadíssimo, velho Olha Ele tá muito bugado, irmão Deixa eu matar esse bicho logo Ele tá muito bugado, mano Nossa, o bicho tava muito bugado, mano Caraca, mané Meteram o Ubisoft no game, mano Eu sei o que Manora faz aqui Mas considere-me grata Tentamos resistir e esperar pela vanguarda Mas um daqueles presabravas atacou Dali em diante foi uma tremenda confusão Uma tremenda Ah, todo mundo bem? Perdemos boas pessoas Mas perderíamos toda a pedreira sem você Eu só ouço o silêncio agora Seus ouvidos deveriam estar tinindo ao som da pedreira Mas o apito de minéria não vai tocar Então temos que nos virar Dependem do apito pra trabalhar? Eu e minha equipe somos só engrenagens pequenas Não posso erguer o martelo até o Ovalde soar aquilo Se trabalharmos sem ordem dele Somos banidos E já sofremos bastante O Ovalde tem tanto poder assim? Ele tem dinheiro e contatos Pra abafar nosso fogo pra sempre Acho até que teremos uma chance melhor com os presabravas Hum... Achamos a fonte do problema, hein? Eu já vou indo Fiquem bem Graças a você isso pode se tornar possível hoje Acho que eliminei a maioria dos presabravas O Vale voltou a ser seguro pros viajantes Preciso dar as boas novas pro Voades Então a embaixada finalmente vai acontecer Fale com o Voades Voades Deixa eu dar ele no salvamento O salvamento manual Vamos lá Sabe o que eu vou fazer também? Algo que eu deveria ter feito há muito tempo Uma montaria, mano Porque aí, tipo Eu pego uma montaria aqui agora E aí já fica fixo Tá ligado? Vai ser esse bonitão aqui, ó Opa, vira aqui Encaixa ali Tum Foi Olha a iluminação Olha a iluminação Que foda Tá maluco Que jogo bonito da porra Jogo bonito da porra Peraí, bichinho Já venho Seja bem-vinda Hora de levar o Voades pra Ocasia Ô Voades Cadê você, Voades? Não tem problema com a minha Cara O caminho pra Ocasia tá livre Já pode ir Você não é era ainda da vanguarda Só vou me mexer quando o capitão Pula Hora de todos os presabravas O que eu já fiz Ordens do capitão Então eles estão bem Feridos? Mas com vida Eles te esperam mais à frente Bom Não me mudarei pra lugar algum Até o apito ter suado Se não é seguro pra eles Então não é seguro pra mim Tá bom Vou fazer com que o apito volte a suar E depois eu volto Não escutou Não vamos partir Descarregue Não Eu não vou demorar Não se acomode Como se isso fosse possível O maluco, velho A Petra disse que é um tal de ovo Ele não quer trabalhar Acho que vou ter que falar com ele Sobre o apito Tá de férias Aqui é o nosso depósito, tá? Bem legal isso aqui Porque a gente abre ele Que nem eu falei, né? Então Você vai apertar o botão de reabastecer Muito rapidinho Reabastecer tudo, ó E ele já te coloca Com tudo que você precisa na mão Depois desse esquema do depósito Ficou bonzão Bom, o apito ainda não tocou Então ninguém da cidade Tá trabalhando ainda A gente precisa falar com o Ouvund Pra tocar o apito, né? Porque é o Ouvund Que tá seguro na cidade agora Por não ser seguro, né? Nós estamos do mesmo lado aqui Os Preza Bravas ameaçam todos nós Ah, não finge, vai Todos sabem que os Karcha deixaram os Preza Bravas entrar no Vale Deixaram eles passarem direto pelos portões de Ocásia Mas que absurdo Mas que absurdo Tiríamos máquinas perigosas na nossa própria terra Quer dizer, a terra onde operários Oseram trabalham atualmente sem opinar sobre a governança? Sem espaço aqui, vai pro depósito Seria cuidada por pessoas que vivem e trabalham de verdade nela? O que você quer, Ouvund? Algum tipo de pagamento? Meu caro magistrado O senhor acha que eu estou à venda? Se quiser ouvir aquele apito O senhor só precisa fazer seus soldados removerem os Preza Bravas E assinar o decreto de concessão Admita Que outra escolha o senhor tem? Oi Salvadora Que auspicioso Nós podemos conversar sobre uma questão importante pro Solar? Pode ser Depois Muito bem Vou esperar por você Então A própria Salvadora Surradora de Durval Estripadora de Hillis Talvez Ouvi muitas histórias sobre a sua beleza e seus feitos, minha feroz guerreira Ouvund Boceiro Ao seu dispor Diga O que a trouxe de seus tecidos e vinhos finos de Meridiana para este humilde assentamento? Sua salvadora atenção deve ser necessária em outro lugar Vim por causa da embaixada e... A embaixada? Porque pela forja? Ah Rodas maiores para questões maiores? Ou seja, você já deve estar indo Depois que eu resolver os problemas locais que requerem minha salvadora atenção Ah, os Preza Bravas, é claro Você tem que se livrar deles se quiser que a embaixada aconteça Bom Melhor cuidar disso, né? Então vai lá Calminha aí Eliminei todos os Preza Bravas Ah, foi, é Agora que se recuperou do choque? Hora de suar, Apito Opa, opa, calma lá Eu tenho que mandar alguém lá para confirmar os abates Conferir se o Vale está seguro de novo Não deve levar mais que um dia Ou dois Não Só esse Apito, agora Estamos falando de vidas Ulceran inocentes aqui É claro que o atraso Se não fizer isso agora, eu faço Eu sabia que era capaz Amigos, venham cá Rara desafio no maluco A salvadora de Meridiana conseguiu de novo Mais o que? Os Preza Bravas foram derrotados Você Ó que o Apito Minéria está aberta para negócios Incrível, ótimo Viva Viva E o Ovant concordou em pagar ele mesmo o prejuízo de todo mundo Boa É assim que eu gosto Isso Arroi É Isso Você não tem uma embaixada para isso? É Você tem razão É muito louco, né? Porque tipo O que eu acho muito massa Comerciantes agora estão disponíveis É Você vê, né? A gente chegou na cidade Estava tudo travado Nada funcionando As lojas fechadas Não sei o que E o maluco meio que dominando a situação E não é tipo Por nada assim Tem um motivo, sabe? Tipo O jogo explica Pô, eu achei isso muito fera Muito fera Que é o mestre da arena Você queria falar comigo? Certo Você sabe melhor que ninguém Que o mundo é um lugar muito perigoso E não são somente máquinas Me chama Odorg Essa aqui é a minha arena Não tem lugar melhor Para praticar combate corpo a corpo No oeste proibido Sabe Eu fico imaginando Quem venceria Você, a salvadora Divideana, campeã do leste Ou Atenas Mestra do oeste Quem? Atenas Uma guerreira Atenekfi lendária A mestra dos mestres Dizem por aí Que os Atenas Tem arenas iguaizinhas A essa aqui É assim que eles ficam Tão poderosos, sabe? E apenas os melhores Nas arenas Têm a chance De treinar com Atenas Então, para achar Atenas Devo procurar essas arenas Se eu tiver a chance Não vai ser fácil conseguir isso Os Atenas Estão divididos em três clãs Três clãs Três capitais E três arenas Acho que você teria que vencer Em todas elas Se quiser treinar com Atenas Isso se os Atenas Não matarem você de cara Mas isso é só uma fagulha O vento É que ele faz Atenas Eu lembro da cola aí mesmo É que eu também tenho meus desafios Para testar você Com quem eu lutaria exatamente Você? Bem, eu sei que você É a salvadora e tal Mas terá que vencer os outros Antes de me enfrentar Regras são regras A gente só usa Laminas e flechas De treinamento, tá? Esse bando de bêbados Iria se matar Se fosse diferente Esse bando de bêbado Vou passar pelo portão Com a lança E flechas de treinamento Mas eu vou cuidar Do seu equipamento Pode deixar Então O que me diz Pronta para treinar? Pode ser Música para os meus ouvidos Beleza Então Aqui a gente tem a arena A gente tem tutoriais Que ensinam a gente A lutar melhor Treino, né? Para só ficar abertamente Treinando E desafios, né? Então a gente precisa Liberar algumas habilidades Para fazer esses desafios aqui Então você precisa Por exemplo Ir lá na árvore de habilidades Aí você precisa ir Na árvore da guerreira A gente precisa Começar liberando Explosão de sonar E quebra de bloqueio, né? É, e quebra de bloqueio Beleza Enquanto isso Já vou também Pegar na minha árvore De caçadora Explosão dispersa Lança virada Disparou E virada Na verdade eu quero Aumentar a concentração plena Regeneração de concentração Porque a concentração Me ajuda muito Nesse jogo Nossa cenoura Deixa eu ver Regeneração com vida baixa Defesa com vida baixa Recupere a vida mais rápido Em estado de vida crítico Vida abaixa de 25% Automaticamente Hum Legal Então eu dou uma curadinha mínima Beleza E aí eu já liberei As skills que eu preciso Pra participar da arena, né? Então vamos lá Só pra vocês terem uma noção Então beleza E o quebra de bloqueio, tá? Vamos fazer isso aqui Ai Ai Ele está muito resistente, velho Seus inimigos vão se esquivar Varizes, ataques e combina Ó A gente vai desmontando a armadura do cara É muito massa, né? Eu sou Uma imagem de inteligência Que maravilha Aí ó Quando o maluco Taca essa parada aí, ó Ah Não está me deixando Aquele bagulho Pô O jogo não deixou Eu fazer o O mais importante Que era o ataque final Arro O maluco Ficando pelado Difícil Estou jogando difícil, tá? Bicho está tancando, filha E pior que esse desafio aqui Tem tempo, né? Caralho Fim 59 segundos Quase perdi Olha que loucura Explosão de ressonador Tá, agora que eu vou aprender O desafio de verdade Porque Na verdade O primeiro que a gente aprende É o combo básico Pra quebrar, né? O segundo é Quanto mais rápido a gente bate Deixa eu mostrar pra vocês Aqui no tutorial de lute É bem interessante o tutorial Isso que eu estou com pouco movimento ainda, né? Aí ó Quando energiza Aí você tem que puxar a flecha E dar ali no ponto fraco Que ele explode 600 de dano Se ligou? Cada hora é numa parte diferente Do corpo do inimigo Tá ligado? Oh, caralho Um, dois Quebra de bloqueio Um, dois Quebra de bloqueio Ah, meu tempo está acabando Aí ó, preparou Sua lança vai te dar uma vantagem na batalha Energize ele E ataque os adversários Detonar explosões de energia Te ajudarão a subjugar os oponentes Não zerei não, tá? Daqui a pouquinho Chega na missão que eu parei É E agora é o desafio do mestre Que toda arena tem o mestre Ele me dá um Um item diferente Tudo mais Aí agora aqui Tá liberado usar tudo, né? Esse é o tutorialzinho ainda, né? Você pode ver que ainda A gente tá no Olha pra cima, amiga Ah, não quebra Boa, quebrou Então, o jogo ele te faz aqui Nesse momento Repetir muito esse movimento aqui, né? Que é pra você não ter dúvidas do movimento Me rendo Bela batalha, amiga Bela batalha Você tá bem? Ah, sim Nossa Bem feito pra mim Por achar que tinha como enfrentar A salvadora de Meridiana Bem feito Então, toma aqui Tem uma lembrancinha Pra nova campeã Obrigada, Odorg Vê se não desaparece Venha me visitar Sempre que você quiser treinar Nossa Dois minutos de limite Eu fiz em 37 segundos Tá bom Ok Por enquanto é só, eu acho Boa sorte pra você Bom, beleza O que é muito legal no game É o desenvolvimento da cidade Então, tipo assim Deixa eu mostrar Por exemplo Aqui, por exemplo Tá aqui dentro Uma missão secundária É com a Petra Lá da cerveja Aqui tem outra missão secundária E tudo isso, mano Vai desenvolvendo Esse vilarejo Essa região A postura das pessoas E tudo mais Apesar que lá de dentro Agora é com o cozinheiro Não é a da Petra Ainda não Essa primeira missão É a que o cozinheiro Me passa Pra ir pra buscar ingredientes Porque tem uma mecânica De comida também Então é uma questão Importante de fazer Essa pessoa pega no ingrediente Vou te dar o desconto também Mas você vai ter que voltar depois Você deve ter me confundido Com outra pessoa O Wolven Não te mandou? Não O Wolven de novo Mil perdões Mas é que Os lacaios dele Não param de me importunar E acabou que eu estraguei Minha chapa especial Já que eu tô num momento Muito difícil Que tal você dizer logo O que você quer? Provar a sua Comida? É claro Seu último freguês Diz que sua comida O encheu de energia Por um bom tempo Pra onde eu vou Isso seria muito útil Eu adoraria te ajudar Principalmente porque Você teve a decência De pedir com educação Mas Mas a minha chapa especial Foi por espaço Sem ela Não dá pra cozinhar Meus pratos especiais Nem quero pensar Em quando não der Pra atender ao Wolven Ou os capangas dele Ainda que eu tivesse Os ingredientes certos Eu não tenho o que fazer A menos Que você me traga Um substituto temporário Do que precisa Pra refeição Uns pedaços generosos De carne de caça E Um punhado bem farto De ervas zeda fresquinha É o suficiente Já pra chapa Uma placa de metal Corrugado vai dar pro gasto Até que eu consiga Uma nova Você vai achar Em uma pilha de chupim É só seguir a nordeste Pelo rio Relaxe Eu vou limpar antes Vai ser fácil Encontrar javalis E ervas No seu caminho Desde que você seja Uma caçadora coletora Que honre as roupas Que veste Obrigada Assim O jogo dá muitas opções De diálogo Pra você se aprofundar Muito Eu curto Mas eu também Confesso Que eu não tenho Muito saco Pra ficar Batendo em teclas Repetidamente E meus pêsames Por você ter passado Pela falação De Ovand Já lidei Com coisa pior O que ele quer mesmo É colocar você Contra a parede Afirmar que os carjas Soltaram presa bravas No vão de propósito É É um completo absurdo Mas quanto mais tempo E mais alto ele falar Mais apoio terá Para o maldito Decreto de concessão Como foi que os presa bravas Chegaram até o vão? Ninguém sabe Com certeza O primeiro relato deles Veio Do oeste da pedreira Mas a não ser Que agora Eles tenham criado Asas Não sei como Teriam passado Pelas montanhas Nenhum outro caminho O único caminho Que eu conheço É por ocasi Olha Se você puder Investigar a questão Posso oferecer Uma recompensa Considerável Ajude-me a calar Ovand Bora Então os presa bravas Foram vistos primeiro Ao oeste da pedreira? É De acordo com Um trabalhador apavorado Diz Que o chão tremeu E daí Eles vieram Em debandada Morro abaixo Ele fugiu E veio correndo Até aqui É por lá Que eu vou começar Então Se souber a verdade Talvez Ovand pare De culpar os Karja Por todos os problemas Sob o sol E talvez Tenho o Play 4 E tá bom Na reconstrução De ocasi Olha a ambientação Que foda né Tá maluco Que isso É Bom Beleza Então recebemos aí Mais algumas opções Vezinhas Aí tá marcando Meu depósito Se não me engano É Vamos dar uma olhadinha Nas lojas Mano Ver o que que liberou Aqui pra gente comprar Apesar que eu vou falar Que eu Grindei pouco Eu tô com pouco recurso né Mas vambora Eu acho que o mais importante Aqui no momento Vamos falar com o maluco Das armas Eu só trouxe coisa boa Pra você Viu Roiva Já que você fez Aquele apito suar Ei Eu tô há dias Esperando que o meu Martelo da sorte Seja reparado Mas você não tem Feito nada de útil Tipo eliminaram Os presabrados Não é mesmo Fica à vontade Prometo que não Vou te desapontar Beleza mano Ele vem de um arco De caçador grande Que tem munição de fogo Ele vem de um arco Do guerreiro É Que a ideia do arco É disparar muito rápido Pique metralhadora De flecha E ele tem um arco De precisão mano Que é bem legal Porque dá muito dano É São flechas longas Mas Preciso de um circulador De ariete Eu não tenho nenhum Circulador de ariete Então o que a gente vai fazer É pegar o arco Do caçador ardente E já vai comprar E equipar ele Aqui na roda Não vou comprar Os outros negócios Eu não vou comprar Isso aqui também Deixa eu ver Aqui ele tem um circulador De ariete Duvido né Duvido Vou ter que pegar Tá ali perto também Não é muito difícil Olha os guerreiros Eu cago um pouco Não quero metralhadora De flecha não E aí Dá pra dar um jeito? Nas ferramentas sim Mas você Não tem conserto Mano É muito legal né Fala Mano É muito legal Tipo o fato de que Pô As As O jeito que tá se desenvolvendo Me lembra um pouco De The Witcher Tá ligado Tipo Os diálogos E tal Aqui tem outros dois trajes O traje Exploradora de Oceran E o caçador anora Olha essa aqui Traje característico De uma famosa Ex-exilada Criado para caçadas furtivas Ele dá Cura de ataque silencioso Dá mais descrição E resistência a gelo Enquanto o Exploradora Oceran Ele dá ataque crítico Ataque poderoso E resistência Apoison Legal que eu consigo Comprar os dois Então vamos Dá-lhe Massa né Nora Aventureira É isso mesmo Colocada a mochilinha Da Nora Intervalo aí Que eu fiz a pausinha Para comer E agora vamos Avançar na campanha Hora de ir Era pra eu ter Três soldados comigo Você tem a salvadora De meridiana amigão Eu estou indo Para Ocasia Voades Como o Eloy disse Ordens do capitão Pode ficar aqui Abandonado ao populacho Acho que não Acho que você Vem comigo então Te vejo lá Eloy Aí você que está falando Eu não dei nome Nada aqui Entendeu Pior que é um edge Do coração Foi um edge Do coração Fazia muito tempo Que eu não dava um rolê Aí a Bandai Levou nós Para a Taverna Medieval Bebemos cerveja Comemos pra caralho Foi muito bom Tá maluco Bom Com isso feito A Embaixada Finalmente pode acontecer A Embaixada Se eu conseguir chegar lá Vou poder rastrear o Silence Então vamos embora Beleza Aqui é a nossa missão Nossa próxima missão É Ocasia Vamos pra lá E aí depois A gente faz o seguinte A gente pode ir pra lá Certo? Fazer a missão Depois a gente volta Dando aquela barridona No mapa Show Evoluindo Fazendo upgrades Tudo mais Porque mano Como eu tô jogando No difícil Finalizando essas próximas Missões aqui Ah é Pode ir pai Vai aparecer mais missões Secundárias aqui Pra desenvolver mais Essa história Então a gente faz isso aqui Com calma Porque são missões Muito legais Inclusive Eu preciso mostrar Essa missão secundária Porque eu amei Essas duas personagens Daqui Se liga Desculpa Eu já falo com você Não tô dizendo Que é má ideia Tô dizendo Que é exagero É uma arma Não é pra pegar leve Se tiver risco De destroçar alguém É Tá, tá, tá Não fala mais nada Onde eu tava? Ah Então Você parece ser alguém Que tá sempre Atrás de uma arma nova Tô certa? Por que não? Na verdade eu Me dá licença Eu tô com uma cliente Eu Não sou Sua cliente Já sei O triplo de pólvora Vai mandar um galope Pelos ares Cabum Tira e queda Literalmente Ah Talvez eu seja Então Você tá no lugar certo Na hora certa Ruiva O que acha de ser A proprietária da única Mecanicamente aprimorada Explosiva Criada pra destruir máquinas Mas perfeitamente segura Lançadeira Me fala mais sobre essa tal arma Vi num pergaminho Quando era criança De um estudioso Caja vagando pelo oeste Tinha o desenho De um guerreiro Tenekfe Medonho Caçando com um tipo de Lançadeira Eficaz Sim Básica Sem dúvida Mas vir até aqui Me fez lembrar dela E eu tô prestes a Aperfeiçoar o projeto Arcaico da ferramenta E eu vou deixar ela perfeita Posso usar peças de máquinas Pra melhorar o lançamento Aumentar a velocidade do projétil A bomba tá convencida De que aprimorar o projétil É melhor Ou seja Com pontas explosivas Rojões Que tal os dois? Pode Funcionar Só tem um porém Preciso das peças Pra fazer o protótipo Pra começar Preciso de Chifres de arete Intactos Sim Isso Só lembra de atirar neles Antes de derrubar a máquina Senão eles se quebram Mas a inovação mesmo E não conta pra ninguém É a costela de galhante Tem um bem brabo a leste daqui Manda pelos ares Bomba Me traga as peças E a arma é sua De graça Combinado então Pô, fala pra mim Muito bom né É legal porque O que eu senti Que foi o capricho a mais Que eles deram nesse jogo E que eu não Pelo menos não foi marcante Pra mim no primeiro jogo Faz muito tempo que eu joguei O Zero Dawn Mas é exatamente isso Tipo assim É ver É ver tanto Da personalidade de pessoas Que tão ali no mundo Tá ligado Beleza A loia é pica Mas eu quero saber De todo mundo Tá ligado No game Eu não quero Eu não quero Beleza Óbvio Eu quero saber Muito mais da loia Que meu personagem Mas eu quero saber Do mundo Sabe Das pessoas Que tão nesse mundo Quer dizer Mano É um mundo Que as pessoas Vivem com dinossauros Tá ligado Máquinas Porra Me responde as coisas Tá ligado Mas enfim Vamos fazer essa viagem A gente no caminho A gente vai liberando As fogueiras É Apesar que eu vou De montaria mesmo E né Obviamente E vai ser mais rápido Mas vamos lá Vamos fazer esse pó Fica legal hein mano Ó Esse dublador aqui hein Vocês tão prontos? É missão secundária tá Mas esse dublador aqui hein Ah salvadora Me diga Por acaso Você tá tentando Entrar na terra De ninguém? Talvez Por que pergunta? Ah Bem Pra ser direto Tem um tesouro No oeste Sucata e metal Antigo Sem dono E eu tenho Um bando de coletores Fortes Que conhecem bem O lugar Você não tem medo Dos Tenex? Tenho pavor Mas eu toco A maioria dos negócios Na terra de ninguém Território neutro Coisa e tal Ocasia É nosso porto de entrada Quando não fecham as portas Pra embaixadas Eu esperava Que a sua chegada Pudesse significar A abertura Eu tenho negócios A fazer Afinal Quero tanto quanto você Que a embaixada aconteça Acredite Eu tô tentando Bom saber Não esquece da gente Se você conseguir Abrir caminho Nosso acampamento principal Fica logo depois De Ocasia Compramos Qualquer sucata Sua E se você quiser Alguma peça de máquina Nós temos As melhores do oeste Eu garanto Tá bom Talvez depois então Se você Por acaso Conseguir abrir Aqueles portões O Wendel brabíssimo O mais legal É que o fato De que Mano Eu não esperava Aparentemente Ele é um personagem De quest De secundária E tudo mais Mano E aí os caras Simplesmente Metem o Wendel Bezerra Do nada Muito bom Muito bom Muito bom Muito legal Inclusive Olha o que tem aqui Olha o que tem aqui Hã? Hã? Gwent do Horizon Depois a gente joga Amigão Depois a gente joga Depois Depois a gente joga Um Wendel Muito massa Muito massa Pô É muito Não tem como Qual foi? Qual foi? Qual foi? Ninguém mais me escuta Mas o Eclipse Eles estão aqui No vão Sério, Conover Foi a Eloy Que derrotou eles Vai chatear ela Com essa besteira? Alguns devem ter fugido Pro oeste Depois da batalha no pouso Eu vi um dos guardas Sair escondido O Larovic Pra falar com um deles Eu tentei escutar Mas aí eles me avistaram E aí o Larovic Tentou me matar Eu Revidei Era matar ou morrer Infelizmente Não tem nenhuma Prova sólida Que ligue o Larovic Ao Eclipse E já que o Conover Não nega Que matou o colega soldado O Nozar Condenou ele à morte E o que te faz pensar Que o Larovic Se aliou ao Eclipse? Bom Eu tava bem longe Pra escutar tudo Mas eu ouvi os dois Dizendo Eclipse Não é a alegação Mais absurda Que eu ouvi Mas chega bem perto Gritar Eclipse É uma boa maneira De evitar a sentença de morte Se eu tiver que morrer Que seja Mas se ignorarmos a ameaça Mais pessoas vão morrer Conte exatamente o que houve Outro dia Na troca de turno Alguns invasores entraram pelo portão Quando alguém percebeu Eles já estavam quase fora do cânion O Nozar não viu a necessidade de perseguir Deixa os Tenekth cuidarem deles Ele falou Nozar não é homem que se distrai Ele ajustou o cronograma das patrulhas Repreendeu os vigias E o assunto foi esquecido Só que eu não consegui parar de pensar nisso Ninguém aqui é descuidado Ou seja Alguém abriu o portão de propósito E o Larovic Bom Ele ficava sempre reclamando dos oficiais Mas nesse caso Ficou calado E depois do incidente Ele ficou bem Diferente Nervoso Então quando eu ouvi Ser escondido do alojamento À noite Eu segui ele Eu achei ele Discutindo com um estranho E quando o Larovic Falou do eclipse Eu tentei chegar mais perto Mas Me ouviram O estranho saiu correndo E o Larovic me atacou Com a faca dele O instinto entrou em ação Os vigias ouviram a briga E me acharam ao lado do corpo O encontro que você viu Você ouviu algo mais Sobre o que planejavam? Não Mas a clareira do encontro Fica a leste daqui Do outro lado do rio Uma dúzia de soldados Já vasculhou a área Conver Não tem nada Ah, mas A Loi não foi Conseguiu que os outros não vêm Se o eclipse estiver no vão Vou achá-los Não obrigado É Loi Sol ilumine sua busca Não vai se animando Soldado Maluco chatão O cara já está ali Condenado a morte Não sei o que E o cara fica Não se anima não Baixa a bola aí Você vai morrer Você vai morrer É você que manda por aqui? Ah, desculpe Não Esse seria o comandante Nozar Eu sou o Lawan O segundo em comando Então O que traz a Eloidos Nora Até a ocasião? É sobre a embaixada Ela precisa acontecer Para eu poder ir para o oeste E agora Já que o erudito Voad Está aqui Não temos mais nenhum empecilho Sim O clérigo do sol Chegou aqui Esperneando e chorando A reboque da escolta Parece que gosta muito Dos pergaminhos Mas a embaixada Continua adiada O comandante Nozar Sinalizou que estamos prontos Mas os delegados Tenect Ainda não soaram as trompas Tudo bem Então Podem me deixar entrar Tenho assuntos para tratar com eles Não tenho dúvida Mas não posso mesmo Ordens do comandante Normalmente os portões estão abertos Para todos que ousarem sair Sucateiros Osseran Alguns car já mais bravos Só que ninguém pode passar Antes de uma embaixada Serão reabertos Quando os Tenect se forem Dá uma vaga de um sorrisão ali Cadê o Nozar, mano? Onde está esse comandante Nozar, então? Se foi ele que mandou Fechar os portões Vou convencê-lo a abrir para mim Eu levo você até ele Mas eu tenho que te avisar O comandante não gosta De quebrar protocolo Especialmente quando já está estressado É o que vamos ver Por aqui Tem tido muita atividade por aqui Os Tenect destruíram tudo Durante os ataques roubos Dois anos de trabalho E ainda faltam muito para arrumar A interrupção do trabalho em minéria Quase paralisou a reconstrução Só que uma certa Nora Botou eles para trabalhar E eu só dei uma mãozinha Ah, claro Eu tenho certeza que o Ovant ficou feliz Com licença, soldado Senhor Lá está o comandante É melhor se preparar Que boa sorte Olha quem está aí O que mais você pode esperar Dos bárbaros Ah Eloi, não é? É Aquela que liberou o caminho para você Essa, Eloi Apreciamos seu serviço Nós estamos prontos para iniciar a embaixada Não acabou de dar o sinal? Os dois lados precisam sinalizar Enquanto os Tenect não soarem a trompa Esperamos Sim Quando ao primeiro nascer do Sol Cala a boca Qual o problema? Cala a boca Os Tenect são uma tribo composta de três clãs Quantos estandartes você vê? Vão ficar esperando? Vão ver o que aconteceu Nem mesmo Bom, obrigada Mas já esperei tempo demais Hora de ir Absolutamente não A embaixada Depende da aderência Diligente O olhar dela O olhar dela Não ouse tentar Não vai me convencer Alguém se aproximando Numa máquina Olha quem chegou Abram os portões Por favor Não deixem ela passar pelo portão É uma ordem direta Desculpe Não pode É muito legal que ele chega Tá um caos Eu não sei o que fazer Oi, Val Oi, Eric Ordem Ah, o de sempre A Eloy quer alguma coisa Tem gente atrapalhando ela Não vai rolar Já chega Prendam-na Essa eu vou querer ver Ataque de apoio Tô preparado Aí, Dozás Seu idiota desgraçado Você acha que tem autoridade Pra manter essa porta fechada Na cara da salvadora de Meridiana O que você acha que o rei Salavad vai fazer Quando souber o que você fez Se promover Vou postar a linha Pra salvar o mundo Esqueceu alguma coisa Meridiana? Ih Tá achado Cheguei na hora certa Então essa é a tribo Que Marad falou Do Skenek Precisamos de permissão Pra ir ao oeste? É, acho que vai ser melhor Se eles não tentarem Me matar o tempo todo Mas essa embaixada Nem aconteceu ainda Vamos simplesmente invadir? Chega de política Chega de espera Olha Pelo menos agora Você tem recurso É o que parece Vamos ver no que dá Agora vai ser foda Mas É a linha que separa É o leste do oeste Quem cruza morre Espera aí Vamos com calma Ninguém passa pelo vale Até que soe nosso sinal Esse foi nosso acordo Com os Karja Não sou Karja Eu vim pro conta própria Pedir um salvo conduto Mas eles abriram o portão Pra você Abriram? Qual é o propósito Dessa violação? Por que estão mandando uma jovem? Eles querem negociar ou não? Os Karja não são confiáveis Isso é fato Esquece os Karja Não tenho relação com eles Eu preciso ir pro oeste Pra salvar vidas Inclusive as suas As únicas vidas Que podem salvar São as suas Basta ir embora Já Espere Ela tá falando a verdade Sobre uma coisa Ela não é Karja Ela é uma nora Do leste selvagem E se ela quer salvar vidas Não vale a pena ouvir Deixa eu falar com ela Um último favor A um colega delegado Antes de me levarem Prazer A pica Do rolê Eu sou o inabalável Fachave Ex-membro do alto Comando Karja Último do exército Do seu aponte Peço que perdoe Meus companheiros A tensão está alta Essa embaixada É assunto delicado Vou me levar de volta Ao solar Gesto que poderá ajudar A ablacar rancores dolorosos E agora chega você Sem aviso Eu não vim causar problemas Só preciso ir pro oeste Se você diz Talvez eu possa ajudar Mas preciso de um motivo Além de alguma garantia De que não vou me arrepender Nunca tinha visto marcas assim Em alguém da tribo Karja Os Karja Vêm tinta como decoração Os Teneketh É muito mais Uma cantilena de feitos Registro de inimigos vencidos Pelo visto Você venceu muitos deles Eu lutei em várias batalhas Mas sinto que a minha vida Como minhas marcas Está apenas pela metade Esse mostra meus feitos marciais Antes de morrer Queria ver a outra metade marcada Com os louros da paz Perguntou O motivo do salvo conduto Eu te digo Mas não vai gostar de saber Seis meses atrás O mundo quase acabou Em Meridiana A ameaça ainda existe E está ficando pior a cada dia Muito pior Causando tempestades Envenenando a água Enfurecendo as máquinas A origem disso tudo Foi pro oeste Eu sou a única Que pode detê-la Eu vi todos os sinais Ouvi contos Sobre coisas inacreditáveis Em Meridiana Um exército de demônios Vencido pela campeã De cabelo ruivo Acho que acredito em você O fardo da sua tarefa Está estampado no seu rosto Mais que qualquer marca minha Vou lhe dar isso aqui Que será prova Do seu direito De viajar por Terras Teneketh Uma tarefa tão importante E vão só vocês dois Ouça o que um aspirante A diplomata tem a dizer Aliados são essenciais O chefe Recaro conhece o oeste Melhor que ninguém Talvez ele te ajude Ele pode parecer muito intimidador Mas não se engane É um homem de palavra Talvez Se precisar A escolha é sua Você vai encontrá-lo no palácio Além das montanhas da sudoeste Diga que eu a enviei E ele há de ouvir Atenção O estandarte do clã do céu Delegados Não foi fácil Mas Trouxe o clã do céu comigo E o comandante Não Só convenceu uns poucos Ele ainda não Sabe Que saímos Temos bandeiras De todos os três clãs Se tiverem menos do clã Do clã Eu não estou falando Para não sobrepoar Conversa Que é maneira Deu para entender né Galera do oeste Proibido Tá negociando Com a galera Do leste Desconhecido Para rolar Abertura de portões Pessoas viajarem Paz Negócio E é isso As tribos do oeste Tem que se reunir Para todos aceitarem Essa negociação E a galera já trouxe Aquela maleta de dinheiro Afinal de contas Toda negociação Tem que ter uma maleta de dinheiro Como o Sol Nasce sobre a terra Em guerra Também pode Se pôr Sobre a terra Em paz Hoje É um Atenção delegados Os que se chamam De Tenex Aí Lu Se liga nesse boneco Pegá-la Por isso Eu os condeno A morte Precisa de mais Que uma ameaça Banguela Para intimidar a gente Exilada Gelada Lanceiros Informa Estão cavalgando máquinas Onde aprenderam A fazer isso Sai nisso Vachav Venha conosco já Ou nunca mais Arqueiro Lancem fogo Sem proteção Arqueiros Isolem eles Lando esquerdo Bruscar já Perrumpem eles Eles não vão sobreviver Aí lascou, hein Abra os portões, abra os portões Anja, segurar a posição Abrir fogo Não tem como acertar O que aconteceu? Consegue ver? É só a gente agora Ei, chega aqui pra ficar duro Lanceiros, vão pro centro Se preparem Nossa, muito foda Fica na cobertura Arqueiros na elevação É isso aí que eu sei que uns vêm pra cá Então deixa eu começar a armar umas armadilhas aqui Vou precisar, mano Porque aqui a atleta vai ser franquíssima, mano Beleza, máximo de armadilhas posicionadas Deixa eu preparar a minha poção de cura Calma, e o que esse bicho tem em fraqueza mesmo? É fogo ou... Eles são... Eles têm fraqueza a choque, mano Então vamos preparar umas armadilhas Beleza, já vamos começar a dar uma canseira neles Eu vou ter que derrubar uns... Eu vou ter que arrancar uns capacetes pra matar os caras numa só, tá ligado? Além de tudo, tem as máquinas também, né? Nossa, vocês viram esse critical? Não tinha visto essa animação ainda não Que da hora Mais um caído A gente vai descer Não! 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 Só você e eu agora, Mark! Passamos por coisa pior! Vamos! Está tudo bem? Vamos! Vem! Vamos! 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 Tudo bem! Pode! Boa! Vai! Boa! 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 E aí 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 Opa munição calmou Ai É Eu acho que eu deveria ter usado esses que tem flama velho E aí E aí E aí E aí E aí Beleza Devagar a gente vai conseguindo finalizar todos não precisa ter tanta pressa também não E aí E aí E aí E aí E aí Chega! Vocês, forasteiros. Vou esfolar os dois. Chefe, eu te peço a honra deste desafio. Concedida. Olha como ele vem. Você é a próxima, garota. Nunca vi um escudo assim. Melhor analisá-lo. Toque, poison. Então o negócio é o seguinte aqui, ó. Essa batalha... Ai! Vou me livrar desse escudo. Pronto! É a minha chance. Aproveitar que eu tô aqui no meio da briga. Vou abrir minha árvore de guerreira e eu vou aumentar meu combo. Psi... Ahn... Causa de mais dano. E desse outro lado aqui tem explosão do ressonador. Ou eu posso fazer ataque crítico. Beleza. Ataque crítico causando mais dano. Beleza. Um grauzão aqui que eu vou usar. Desiste logo. O escudo se regenerou. Pô, 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 foda. Ele parou de bater do nada. Show. Uma alta de cueca já. Vocês viram, né? Você não vai me impedir. O que é que é a manhã? Isso acaba que... Pronto, ele tá exposto. Sua vez. Desce aqui e me enfrenta. Não. Foi um desafio honrável. Você fez por merecer sua vez. Companheiros. Marquem este dia. Hoje vocês dizimaram os delegados. Destroçaram os Garja. Começa a nossa guerra com o Recanto. Recua. Já. Leva ele para o acampamento. Você consegue andar? Você vai seguir adiante sozinha, não vai? Então eu acompanho o Erendi. Por enquanto. Vamos. E eu te levo de volta para o Forte. Os dois. Os dois mancando. Fora da sucata, rapazes. Saqueadores de campo de batalha, né? Não é muito resistente, mas acho que consigo usá-lo para planar. O efeito de luz que o bagulho faz é muito foda. Nossa, é muito foda. Jogo bom, mano. Eloi. Ainda estamos tentando dar um jeito no caos. Parece que os Tenect estão metidos numa guerra civil. É por aí mesmo. Os delegados não esperavam o ataque da Regala. E a delegação, Karja, inteira, foi morta. Nozar, Voades, Fashav. O massacre. O que você vai fazer? Eu preciso ir para o Oeste. Com sorte, esse salvo conduto ainda está valendo. Pela minha missão, eu cruzo o território Tenekfi, se for preciso. Então você tem uma longa jornada pela frente. Isso aqui é só o limiar do Oeste proibido. O território dos Tenekfi fica depois das montanhas, no limite de Sonora. Terra da tribo Utaro. Esse território não é Tenekfi? Isso tudo aqui fora? Não, é terra de ninguém. Terra de ninguém. Era para ser território neutro. Só que, obviamente, essa Regala ignorou isso. Os rebeldes dela vieram do norte. Com todas aquelas máquinas que cavalgaram. Devem ter acampado por aquela direção. Os rebeldes montavam presa bravas. E tinha presa bravas no vão. Então você está dizendo que os rebeldes soltaram eles no vão? Como é que seria possível? Eu não sei. Mas vale a pena investigar. Enquanto cuida disso, há vários Karja e Ossaran que saíram para o Oeste antes dos portões fecharem para a embaixada. Talvez você possa dar uma olhada neles. Vê se eles estão bem. Eu vou ficar de olho. Tem algum pescoção perto daqui? Um pescoção? Tem aquele, bem ali, perto da fronteira do Taro. Mas por que... É difícil de explicar. Vai me dar uma visão melhor da área. Se você diz, tem mais alguma coisa que eu posso fazer por você? Pode mandar de Regala, faz Chave, nosar. Eu quero perguntar um pouco da Regala. O Fashave considera Regala uma rival. Alguém que o chefe deveria ter matado. É, ele deveria mesmo. Ela é claramente uma ameaça. O ataque dela foi coordenado e preciso. Até você conseguir atrapalhar. Aliás. Eles conheciam bem a área. E eles também sabiam que o Fashave seria entregue na embaixada. Se os Tenekvi foram surpreendidos, ela deve ter passado meses juntando um exército em segredo. Eles só podem ter acampado aqui perto. Em algum lugar onde aguardaram até o momento certo de atacar. Eu preciso ir embora. Lhe desejo sorte. Os portões sempre estarão abertos caso queira retornar. Uma musiquinha. E não se preocupe com seus amigos. Logo eles estarão bem. Eu agradeço. Que o Sol cuide de você, Eloy. Espero que encontre o que procuro. É a Regala. A Regala que atacou nós. Ali. Muito massa, né? Tá maluco. Nossa, tá maluco. Ganhamos mais uns pontinhos de habilidade. Vamos fazer uns upgrades. Chegamos no nível 8. E olha o cenário. Vamos dar aquela namorada no cenário. Tá bonito demais. Tá maluco, mano. Ai, agora olha o que dá pra fazer, ó. Sente só. Bom, resumidamente, agora só pra mostrar no prático, né? A gente passou por esse portãozinho, né? Esse aqui era o mapa inicial do jogo. A gente passou aqui, ó. Por Ocásia. E agora a gente liberou este pedaço do mapa aqui. Iradíssimo, tá? Mas é isso, senhoras e senhores. A gente vai finalizar aqui o episódio de Patflix, tá bom? No canal secundário. Vai ter quests secundárias e tudo mais. E nas lives também, tá bom? Se você quer deixar o seu like, comentar aí. E o link da playlist tá no topo da descrição pra você acompanhar todos os episódios. Um beijo. É nóis. Voltamos na próxima. E tchau.